Quando eu não tô no mar, eu tô no BW, passei lá na rosa, fui lá no Queiro Baqui a tribo com os cria, tá ligado? Na João Teles, o Bil, o Bufalão é o professor Pique, 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 tá gostoso, os men não tá assim Estilho, dançarina, pique, Gil e Fernandinho E lá no NPS é o dinossauro, é Ilhado, governador, e chapola, e né E lá no NPS é o dinossauro, é Ilhado, governador, e chapola, e né Bibisa, pesadão, de lá no Queirozé É Biu e Bufalão, é lá na Gilhoté Dragão da lá da Zaca, K47 Sorriso lá do Carrefour, nunca se esquece O Xixi, apesadão, tá sempre diário Liberdade, Bibi, o pé sujo, mano, é Que serão e o menor, primo, volta breve Que serão e o menor, primo, volta breve E lá no NPS é o dinossauro, é Inglato, governador, e chapola, e né E lá no NPS é o dinossauro, é Inglato, governador, e chapola, e né Quando eu não tô no mal, eu tô no Pw, passei lá na rosa, fui lá no que lá Aqui é tribo, com os cria, tá ligado? A João Teles, o Bil, o Falão é o professor Pique, 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 tá gostoso Os men não tá assim Estilho, dançarina, e pique, Gil e Fernandes E lá no NPS é o dinossauro, é Ilha do governador, e chapola, e né E lá no NPS é o dinossauro, é Ilha do governador, e chapola, e né Pibisa, apesadão, de lado que você é É Biu e Bufalão, é lá na Gilhoté Dragão da lá da Zaca, K47 Sorriso lá do Carrefour, nunca se esquece O xixi, apesadão, tá sempre diário Liberdade, Bibi, o pé sujo, mano, é Que serão e o menor, primo, volta breve Que serão e o menor, primo, volta breve Ilha do governador, e chapola, e né Ilha do governador, e chapola, e né Demora, Deus pedo, nem Tu é foda, hein, moleque